E aí, uma bola parada, olha, olha o empurrado. E vem por aí, olha, a resposta é essa. Gol. Pelo Robert, passou também pelo Breno. Vai descendo o Douglas, pedalou, invade a área. Que jogada do Douglas pra fora. Agora sim o Ramon coloca lá dentro da área. Toca de cabeça, Wesley Matos olha, volta. O Denner pega de primeira. Teve desvio. Abertura na direita. Flávio levantou o cruzamento. Toca de cabeça do Denner, Pedro Henrique. Com o último homem da presidência, que é o Wesley Matos. Toca de primeira. Olha a jogada. Olha o Renato na entrada da área. O chute. Passa perto, perto. Com o Rodriguinho. Renato, tem liberdade. Pro chute. Alain Mineiro. Vai posicionando. Passe. Mais à frente. Com o Robert. Puxa pra perna direita. Tento. Isso agora, pro campeonato ganhar um X-bet. E vem o empurrar. Vem o empurrar pela ponta de direita. O Douglas faz o levantamento. O cabeceiro é festa. GOOOOOOOL! Tabela. Puxa. Perna esquerda. Cruzamento. O Alex Henrique é festa. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!